E aí Neste domingo estarei aqui na Rádio Nova Difusora Ao vivo na programação gospel Conte com a sua audiência, sintonize, Rádio Nova Difusora Chegando aqui já em Osasco Pra você que gosta de ouvir Música, ritos, rumores Então, agora a gente se apomete às 14h Até às 10h da noite Com a programação transbundial Programação carisma Você pode acompanhar Música, ritos, rádio Nova Difusora M1540 da Cidade de Osasco Já no fim está aqui há 34 horas A diferença é pra vocês Música, produção musical Sensacional Então, hoje é um momento Vamos iniciar mais uma programação Pra você da carisma e também da transbundial E o povo com a sua audiência, sintonize Música, tienen um momento Se inscreva. Se inscreva.